Nos cinemas é muito comum ver as pessoas anormais e quando nós olhamos para elas, nós ficamos tipo uau! Ficamos muito, mas muito maravilhados e graças a Deus que é tudo fictício! Olá, neste vídeo tu verás as pessoas com as partes do corpo mais grandes a nível mundial e acredite quando eu digo que tu ficarás maravilhado! Pois é, bem curioso! Porque isso não é algo do cinema, é algo completamente real. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos deste canal. Chega de enrolação, vamos para o vídeo! Os maiores pés do mundo Este jovem venezuelano chama-se Jason Orlando Rodrigues. Ele entrou no livro dos recordes por possuir os pés mais grandes do mundo. O pé direito do Jason mede 40,1 centímetros de comprimento. E eu pergunto a você, que número de sapatos você calça? 40, 43? Jason calça número 57! O que deve ser muito difícil, pois não existem sapatos número 57. Mas espera aí, então de onde é que vem os sapatos do Jason? Calma! Graças a Deus, Jason conheceu este homem que costumiza os seus sapatos. Então, o Jason só pode usar sapatos feitos manualmente e nunca usará sapatos de marca como Nike, Adidas, Air Force ou outras marcas de grife. Então, o que seria do Jason sem os trabalhos deste homem? Os olhos mais arregalados da senhora Kim Goodman. Esta mulher americana é capaz de colocar os olhos fora da órbita por 12 milímetros. Habilidade somente encontrada no cinema, no filme do mascarado. A senhora Goodman conta que descobriu o seu talento num dia quando foi atingida por uma máscara de hóquei na cabeça. E desde então, o seu talento nunca mais sumiu. Ela usa o seu talento para impressionar as pessoas e assustar as crianças em pegadinhas. E pela sua habilidade impressionante de arregalar os olhos, ela foi premiada e entrou no livro dos recordes do Guinness. A maior boca feminina aberta. A maior boca feminina aberta pertence à cidadã Samanta Ramsdell, residente nos Estados Unidos. A boca da Samanta não é só alta, mas também é larga. Quando medida transversalmente, a boca da Samanta chega a atingir mais de 10 centímetros. A Samanta entrou no livro dos recordes e ela afirma que nunca imaginou que a sua boca pudesse torná-la famosa. A Samanta virou agora uma mulher famosa, pelo que tem muitos seguidores no Instagram e TikTok. Ela faz vídeos de desafio, como colocar muita comida na boca, por exemplo. Você já imaginou que uma boca pudesse tornar alguém famoso? Hehe, óbvio que não. Quando você pensa que você já viu de tudo neste mundo, afinal você não viu nada. Veja agora a maior boca masculina aberta do mundo. Francisco Domingos Joaquim é um africano de nacionalidade angolana com a maior boca do mundo. Olhando para este africano, nem parece grande coisa, mas a boca dele chega a medir 17 centímetros. A boca do Francisco é extremamente elástica e ele é capaz de colocar uma lata de refrigerante na boca sem nenhuma dificuldade. E por possuir a maior boca do mundo, o Francisco foi premiado e entrou no livro dos recordes. Mas porque o oferecido não edifica, o Francisco perdeu tudo e vive agora que nem um mendigo. Que ironia, né? De campeão para mendigo. Maior pênis do mundo. Perdão pela expressão, mas enquanto os mocinhos se gabam das suas berinjelas e bananas... O mexicano Robert E. Quivel Cabreira possui o maior documento do mundo. Medindo 48 centímetros no seu estado normal e mais de meio metro quando está ativo. Quem não gostaria de ter os superpoderes do Cabreira? Mas nem tudo é mar de rosas. Como aprendemos no filme do Homem-Aranha, grandes poderes trazem grande responsabilidade. Com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades. O Sr. Cabreira enfrenta algumas dificuldades, como não poder ter uma vida sexual ativa, não poder usar o preservativo e não poder andar de joelhos. Este também enfrenta dificuldades ao dormir, como é o caso de encontrar uma posição adequada para se confortar na sua cama. E então, vale a pena ter as habilidades do Cabreira ou vale a pena continuar normal? Deixe a sua opinião nos comentários. Maiores lábios do mundo Desde 2018, esta jovem de nome Andréia, residente na Bulgária, tem feito cirurgias constantes com vista a aumentar os lábios. A Andréia já se autodeclarou como a mulher com os lábios mais grandes do mundo. A Andréia já aplicou mais de 25 injeções com ácido hialurônico. Mas será que não é prejudicial? Bom, como diz o ditado, tudo em excesso faz mal. E inclusive, o doutor da Andréia já avisou a ela que as cirurgias podem ser fatais. Mas a Andréia ignora qualquer conselho e exortação do doutor, pois ela diz que só se vive uma vez e quer aproveitar ao máximo a sua vida e realizar o seu sonho de se tornar a próxima Barbie. A Andréia afirma também que os próximos anos serão recheados de muitas cirurgias. E que desta vez, não só nos lábios, mas também nas outras partes do corpo, como os seios, o queixo e diversas partes. A Barbie humana diz enfrentar algumas dificuldades, como não respirar adequadamente e enfrentar algumas limitações na alimentação. Mas nada a fará desistir dos seus sonhos. Antes de começar com as cirurgias, a Andréia era uma jovem de aparência comum. As unhas mais longas do mundo Lee Redmond foi conhecida mundialmente como a mulher com as unhas mais longas do mundo. Eu comecei a criar as minhas unhas em 1979 e nunca mais parei. Todas as unhas da senhora Redmond totalizavam 8,65 metros e estas se tornaram a sua maior paixão. Ter as unhas mais longas do mundo não a privavam de fazer certas atividades. A senhora Redmond ainda continuava a fazer os seus trabalhos, mas mesmo assim nunca deixava de cuidar das suas unhas. Infelizmente a senhora Redmond perdeu as suas unhas num acidente de carro e para ela foi a coisa mais triste que lhe aconteceu. O maior nariz do mundo Quando falamos de nariz enorme, o que vem na nossa memória é o Pinóquio. Mas este homem é da vida real. O turco Memek Ozurek possui o nariz mais grande do mundo, medindo 8,8 centímetros. E por possuir o maior nariz do mundo, o nosso Pinóquio da vida real entrou no livro dos recordes. Maiores seios do mundo Provavelmente tu já ouviste falar da cirurgia que aumenta o tamanho e volume dos seios. Pois é, as mulheres fazem isso de maneira regular. Mas a B-Shine, nome artístico da Mayra Hills, uma atriz de filmes adultos natural da Alemanha, decidiu quebrar o recorde aplicando 20 litros de silicone nos seios. O que deve ser muito, mas muito pesado. Mas o que a gente não faz pela fama? Maior cabelo no rosto Supatra Sazufan é uma menina natural de Bangkok, na Tailândia, e é a menina com maior cabelo no rosto. Ela tem uma doença caracterizada pelo excesso crescimento de pelos no corpo, sobretudo no rosto. A sua família tentou diversos tratamentos, mas infelizmente nada parecia dar certo. Desde pequena, ela era chamada de menina lobo. Mas tudo mudou quando ela foi reconhecida pelo Guinness, sendo considerada a menina com cabelos mais enormes e foi premiada. Supatra encontrou assim algo positivo da sua doença. E desde então, ela encontrou algo para sorrir na sua vida. Inclusive, encontrou o amor da sua vida e ambos são agora casados. E então, bem curioso, aqui fica este vídeo. Então, qual destas 10 pessoas mais te impressionou? Coloca aí nos comentários a tua resposta e será reagido com um coraçãozinho. Deixe o seu like no vídeo caso tenhas gostado deste. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos deste canal. Eu volto no próximo vídeo e tchau, fiquem com Deus.